que infelizmente está aí provocando mortes também de inocentes. Walktalks do Hezbollah explodem no Líbano e morte, chegam a 26. Pelo segundo dia seguido, aparelhos de comunicação do grupo extremista Hezbollah explodiram em várias cidades do Líbano. Uma das explosões aconteceu durante um funeral do Hezbollah, como você acompanha aí nas imagens, para os extremistas, que morreram nas explosões de terça-feira. Agora, aparelhos de rádio ou walktalks explodiram na capital Beirute, no sul e no oeste do Líbano. As explosões causaram incêndios em várias partes do país. Prédios, lojas de eletrônicos e veículos pegaram fogo. A agência oficial de notícias do Líbano relatou que placas de energia solar também explodiram. 26 pessoas morreram e 450 ficaram feridas só nesse ataque. O Hezbollah e o governo libanês voltaram a acusar Israel. E agora a gente acompanha, então, aqui no nosso Povo News, momentos importantes, momentos exatos em que esses walktalks explodiram no Líbano. Só trazendo, então, um pouco mais de contextualização para vocês em relação a esse caso, os líderes do Hezbollah optam por não usar celulares e smartphones exatamente porque isso facilitaria o trabalho da inteligência de Israel para pegar ali algum tipo de informação, se antever algum tipo de ataque. Então, os líderes do Hezbollah acabam aí fazendo uso desses aparelhos mais antigos, muito populares nos anos 90. Se aproveitando dessa situação, Israel, então, instalou pequenos explosivos, mas com a capacidade gigantesca aí de destruição, dentro desses pages, dentro desses walktalks, provocando, então, aí, essas mortes em série, não só de lideranças do Hezbollah, mas também de civis que ficam ali, claro, nas proximidades e acabam também sendo atingidos. Aí, nesse vídeo que já está na sua tela, é o momento exato em que um desses walktalks explode dentro de um veículo. Vale lembrar que, no momento, também estava havendo já o velório de pessoas que tinham sido mortas poucas horas antes e também, nesse momento, ocorrem novas explosões, novas mortes nessa ação aí que já foi, inclusive, admitida pelo Estado de Israel, que afirma que está em uma nova fase de combate aos terroristas do Hezbollah. E, então, a gente acompanha, primeiro, a explosão, depois, como é que ficou esse aparelho de walktalk após a explosão totalmente destruído e como fica ali muito na proximidade das pessoas que fazem uso desse instrumento de comunicação, acaba que a gravidade é muito forte, muitas pessoas morrendo, outras feridas. E aqui, no nosso Povo News 1ª edição, você vai entender melhor o que está por trás disso, o que está motivando essa ação de Israel, lembrando que isso se insere dentro do contexto da guerra de Israel contra a faixa de Gaza, contra o Hamas. O Hezbollah acaba sendo um aliado importante do Hamas nesse momento aí de tensão e de aumento do conflito, um conflito que já dura quase um ano. E Israel ainda não conseguiu o seu objetivo principal, que seria destruir, acabar com o movimento terrorista Hamas. Há várias lideranças ainda atuando, algumas foram mortas, mas há outras aí que estão espalhadas por algumas partes do Oriente Médio e novas lideranças vão se formando no momento em que é aí observada essa ação intensiva de Israel, que tem como resultado também, infelizmente, a morte de milhares de inocentes, incluindo crianças, idosos. Enfim, é esse o assunto, então, que vai guiar aqui o nosso Povo News 1ª edição.